A NBA é a maior liga de basquete do mundo, e já foi palco para grandes lendas desse esporte. E ganhar o tão cobiçado troféu de campeão é para poucos, tanto que grandes estrelas sequer conseguiram chegar às finais de playoffs para disputá-lo. Salve manos e meninas do basco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. De fato, o nível de competitividade da NBA é muito alto, e é natural que muitos jogadores fiquem pelo caminho em busca do título de campeão. Porém, ao longo da história temos muitos jogadores que hoje são raul da fama, mas sequer conseguiram disputar uma final da NBA. E antes de ir para a lista, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E se você está chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve, porque a gente tem muito conteúdo como vlogs, tutoriais e vídeos como esse aqui de curiosidades. Enfim, sem mais enrolação, solta a vinheta. Vincent Carter é um dos maiores dunkers de todos os tempos. Um jogador que parecia não conhecer as leis da gravidade, pois ele chocava o mundo com as suas enterradas extremamente atléticas. O eterno camisa 15 do Toronto fez o seu legado no jovem time canadense, colocando Raptors no mapa, tanto que estreou na liga ganhando o prêmio de caluro do ano. A sua marca registrada era a sua capacidade de enterrar em cima de qualquer um e a qualquer momento. Vincent Carter colecionou recordes pela franquia e o carinho dos torcedores. Porém, quando ele decidiu deixar o seu time para assinar com a franquia Nova Iorquina, isso causou uma certa revolta entre os seus torcedores. Os problemas de lesões e trocas para times pouco competitivos fizeram que essa lenda terminasse a sua carreira sem ao menos fazer uma partida em uma final da NBA. Dominique Wilkins, também conhecido como a Máquina de Highlights, apelido esse que era mais que merecido, pois ele tinha as enterradas mais acrobáticas da NBA em sua época. Dominique era um ponto adornado, tanto que ele manteve médias acima de 25 pontos em 10 temporadas durante a sua carreira. E 9 delas foram consecutivas, inclusive na temporada de 85, ele liderou a liga sendo sextinha. E assim como Vincent Carter, ele era especialista em tirar o fôlego da torcida com as suas enterradas absurdas. Tanto é que ele se tornou bicampeão no torneio do slam dunk. Na temporada de 91 e 92, ele teve uma lesão grave no seu tendão de Achilles, considerado por muitos especialistas como uma das piores lesões para um jogador de basquete. Tanto é que muitos atletas que sofrem essa lesão raramente voltam a ter o mesmo rendimento. Porém, no ano seguinte, ele conseguiu um incrível feito de retornar para as quadras, tendo médias melhores ainda do que na sua temporada passada. Após a sua saída do Atlanta Hawks, ele teve passagem por outros times, como o Los Angeles Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs e Magic Orlando. Mas infelizmente, em nenhum deles, ele conseguiu sequer chegar a uma final de conferência. O que é uma pena, afinal ele se consolidou como All-Star sendo eleito nove vezes. Sendo um dos franchisor-play do Atlanta Hawks, tendo a sua camisa aposentada e hoje ele compõe o hall da fama. Na NBA, de fato, ele não conseguiu ser campeão, mas ele conseguiu esse feito lá na Euroliga. Carmelo Anthony estreou na liga causando impacto, por ser um jogador letal no mano a mano, tendo a capacidade de pontuar mesmo estando bem marcado. O Melo começou essa carreira no Denver, onde ele deixou de ser um calouro para ser um dos principais jogadores da franquia. Durante sua passagem pelo time do Colorado, sempre manteve uma média acima dos 20 pontos. E foi lá também que ele registrou as suas melhores médias da carreira, com 28,9 pontos por partida. Mas foi no time Nova Yorkino que ele se consolidou como um All-Star e um dos melhores jogadores daquela época. Chegando a ser o sextinho na temporada de 2012 e marcando 62 pontos em uma única partida no ano de 2014. Bom, o fato é que depois da sua saída do New York Knicks, ele teve uma baixa terrível de rendimento e também de prestígio. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo das trocas que arruinaram a carreira de alguns jogadores. E eu vou deixar o card dele aqui, para depois vocês derem um check. Mas voltando aqui para o Melo, fica aquela dúvida. Será que ele nunca teve um time competitivo ou ele não era capaz de levar seu time para as finais? E isso aí eu vou querer saber de vocês aqui nos comentários. E lembrando que ele está na ativa, então pode ser que nos próximos anos ele consiga estrear na NBA Finals. Chris Paul é um dos poucos armadores de ofício na NBA atual. Ou seja, ele é aquele cara que prioriza sempre encontrar seus companheiros mais bem posicionados para finalizar as jogadas. Duas temporadas após a sua chegada na NBA, ele já se tornou um All-Star. E também não era para menos, afinal ele liderou a liga em assistências e roubos de bola, fora a determinada temporada com médias de 21 pontos por partida. E ele repetiu esse feito de liderar a liga por mais 6 vezes em roubos de bola e mais 4 vezes em assistências. E ao contrário dos armadores que tem médias altas em assistências e que também são ótimos defensores, ele tem um diferencial porque ele também é um bom pontuador. Sempre mantendo uma média aí por temporada de 18 a 20 pontos por partida. Tirando a sua passagem pelo New Orleans, ele chegou a compor elencos bem competitivos que nem o Clippers de Blake Griffin, Dan André Jordan, Jamal Crawford e J.J. Redick. E no Houston Rockets, junto com James Harden, ele chegou aí às finais de conferência. Porém, no jogo 5 ele teve uma lesão, que facilitou para que o Golden State Warriors se classificasse para enfrentar o Cavs nas finais. E hoje ele defende o Oklahoma, sem muitas expectativas de conquistar um título por lá. Galera, lembrando que no momento que esse vídeo aqui tá sendo gravado, tá rolando as trades. Ou seja, pode ser que o Oklahoma acabe reforçando o seu elenco, ou que o Chris Paul acabe sendo trocado para um outro time. Então não vem aqui depois e fala, ah, o Chris Paul ganhou o título, foda-se. No momento que o vídeo tava sendo gravado, não tinha chance. Será que ele teve um maluco que depois que o Lakers foi campeão foi lá nos comentários e falou assim, ah, o Lakers agora tem 17 também. Falei, você acha que não tem internet em casa? Você acha que eu não sei? Esse cara é um prego, sabia? Steve Nash está entre os melhores armadores de todos os tempos. E tem o seu nome no ralo da fama, e não é por acaso. Afinal, estamos falando do cara que foi eleito para MVP por dois anos consecutivos. E tem outros feitos históricos, como por exemplo, entrar quatro vezes para o seleto grupo do 40, 50 e 90. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de jogadores que não tiveram um começo tão grandioso na NBA. E eu vou deixar o card aqui, ó, para depois vocês conferirem. E foi na sua segunda passagem pelo Fenix Suns que ele se consolidou como uma estrela. Tanto que ele chegou a liderar a Liga aí por cinco vezes em assistências. Também foi lá na temporada de 2005 que ele registrou suas melhores médias de 18 pontos por partida. O fato é que o Steve Nash, mesmo na sua melhor forma física, nunca passou das finais de conferência. Seja pelas lesões dos seus companheiros de equipe, ou porque a Liga não estava totalmente pronta para o ataque rápido do Fenix Suns naquela época. Claro que isso aí não diminui nada a grandeza desse jogador. Mas é uma pena que, em meio a uma carreira de tantos feitos incríveis, ficou faltando essa oportunidade de disputar um jogo das finais de NBA. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, não esquece de deixar o like, porque isso aí fortalece demais o nosso trabalho. Se você está chegando aqui agora no canal, mano, aproveita e se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Siga a gente também aqui, ó, nas nossas redes sociais, onde os links vão estar na descrição. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas continue nos atingir nos cards que estão aparecendo aqui na tela. Falou! Valeu, carequinha! Agora você já pode ir embora, tá bom?